Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem seia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Dando continuidade a nossas resoluções de questões de concurso, no caso não é nem uma questão de concurso, quer dizer, na verdade eu não sei nem se é uma questão de concurso, na verdade é uma questão que foi enviada por um companheiro, pelo Gerson Pereira, através do nosso site, no Matemática, muito fácil, e ele pediu para que eu resolvesse para ele algumas questões, estou resolvendo agora a primeira, perfeito? Então é uma questão solicitada do assunto radicais, cálculos radicais ou simplificação de radicais. Seria a mesma coisa. Ele quer dizer o seguinte, ele quer simplificar essa expressão, está certo? Que expressão é essa? Raiz cúbica de raiz de 2 mais 1 ao quadrado, menos raiz de 2 menos 1 ao quadrado, menos 3 raiz de 2. Ele quer saber qual é a forma mais simples de nós escrevermos esse radical aqui, perfeito? Vamos trabalhar? Bom, o que eu tenho aqui? Antes de mais nada, deixa eu deixar claro o seguinte, eu farei essa questão de dois caminhos, perfeito? Num dos caminhos, eu já olhei aqui, já percebi a diferença de dois quadrados. Então farei aplicando produtos notáveis na segunda resolução, está certo? Na primeira resolução, essa aqui eu até chamei de 0,2, está certo? Na primeira resolução eu vou fazer, que no caso é essa que eu estarei fazendo agora, que é, na verdade, eu vou desenvolver cada um desse, raiz de 2 mais 1, vou fazer isso ao quadrado, menos, vou fazer isso aqui também ao quadrado, claro, tomando cuidado, para que eu não esqueça que eu tenho menos diante de um parênteses, está certo? Vamos fazer isso? Gente, como é que eu elevo esse binômiozinho aqui, nesse binômio racional ao quadrado? É a mesma coisa como a gente faz na álgebra, né? Olha só, é o quadrado primeiro, raiz de 2 ao quadrado, isso dá 2, mais o dobro do produto entre o primeiro e o segundo, ou seja, 2 vezes raiz de 2, dá 2 raiz de 2 vezes 1, mais 2 raiz de 2, nota que o sinal é de mais, e aqui é mais, e aqui também é mais. E, finalmente, quem? Mais o quadrado segundo, olha lá, mais 1, perfeito? Deixei até entre parênteses para a gente saber onde é que a gente está mexendo, perfeito? E agora eu venho menos, eu vou elevar também esse aqui ao quadrado, tá bom? Esse binômiozinho racional, raiz de 2 ao quadrado, a gente sabe que isso dá 2, olha o sinal de menos, quem? O dobro do produto entre o primeiro e o segundo, 2 raiz de 2 vezes 1 dá 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, mais 1. E, finalmente, já estava no problema, menos 3 raiz de 2. Então, eu tenho raiz cúbica dessa expressãozinha aqui. Vamos começar a trabalhar, 2 mais 1 dá 3, eu tenho, então, 3 mais 2 raiz de 2, 2 mais 1 dá 3, eu tenho 3 menos 2 raiz de 2, lembra que é uma diferença, então, eu tenho menos antes do parênteses, né? E menos o 3 raiz de 2. Vamos desenvolver agora, vamos tirar esses parênteses agora, agora a gente já pode tirar, né? 3 mais 2 raiz de 2, menos, agora eu vou mudar o sinal de tudo que estiver dentro desse segundo parênteses, menos 3, menos com menos dá mais 2 raiz de 2, menos 3 raiz de 2, tá bom? Então, 3 menos 3, isso se anula, isso dá zero, né? Isso, ó, 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Olha lá, 4 raiz de 2, menos 3 raiz de 2, isso tudo é o radicando de raiz cúbica dessa expressãozinha. 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, isso me dá raiz de 2. Então, eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 2. E a gente sabe, né, quando eu tenho uma raiz dupla, como é o caso aqui, o que eu faço? Eu conservo o radicando, né, o 2, no caso, vai ser conservado e vou multiplicar os índices. 3 vezes esse índice aqui que não existe, que existe, né, ele só não é escrito. 3 vezes 2, 6, isso aqui me leva a raiz sexta de 2, tá bom? Raiz sexta de 2, que eu posso escrever na forma de uma potência de expoente fracionário. Isso é o mesmo que 2 elevado a 1 sexto, perfeito? É isso, como é que eu monto isso? É o radicando vira base, elevado a quem? O expoente desse radicando é 1 sobre, como denominador, eu tenho o índice 6, olha lá, 2 elevado a 1 sexto. Tá bom? Resposta certa, 2 elevado a 1 sexto. Nessa bonita questão, nessa simplificação bastante interessante que fizemos nesse assunto importante, que é cálculo de radicais. Perfeito, Gerson, sua questão então está resolvida e é aquele negócio que eu sempre converso com os amigos. Eu fiz essa questão, Gerson, porque eu sei que ela é importantíssima dentro de nosso canal. Ela não vai atender apenas ao amigo Gerson, mas também a uma série de outros companheiros, né, concursando-os que esse assunto é importante, no caso, o cálculo de radicais. Tá bom? Então, Gerson, vou fazer agora, na próxima videoaula, farei essa mesma questão, usando já o conceito de produtos notáveis de fatoração à diferença de dois quadrados. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, cálculo de radicais, está em nosso site muito bem explicadinho e vale a pena a sua visita. Não apenas esse assunto, radicais, mas também todo o assunto de álgebra e aritmética do ensino fundamental estão em nosso site completíssimos. O nosso site tem mais de 200 páginas e é um site totalmente gratuito. Você fica livre para navegar e estudar o tempo que você necessitar. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. E para isso, você vai clicar nesse link. Esse link vai te levar a uma página e nessa página, quando você efetiva a sua inscrição, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Marque esse quadradinho se você desejar ser notificado sempre que eu postar uma nova videoaula. E aí, por e-mail, o YouTube lhe comunica. Professor Luiz Fernando Reis acaba de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Espero que essa questão tenha sido o entendimento de todos os amigos. E na próxima videoaula, farei essa mesma questão, usando o conceito de fatoração, a diferença de dois quadrados. Gente, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.